RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? O que vamos fazer nesta aula é utilizar uma calculadora gráfica Desmond online e vamos explorar assíntotas e ver como elas se relacionam com o que conhecemos a respeito de limites. Então, primeiro, vamos representar a função 2 sobre x menos 1, que eu posso clicar aqui. Neste gráfico, você pode ver algo bem interessante que acontece em x igual a 1. Observe que, se você substituir 1 aqui, você vai ter 1 menos 1, que vai ser igual a zero. E, com isso, vai ficar com 2 sobre zero, o que está causando uma indeterminação quando x é igual a 1. E esse é um bom sinal de que você está lidando com uma assíntota vertical. E, nesta calculadora gráfica, nós podemos colocar essa assíntota vertical aqui em x igual a 1. Agora, vamos ver como isso se relaciona com os limites. E, se nós tentarmos descobrir qual é o limite, quando o x se aproxima de 1? Nós podemos pensar nisso analisando os limites laterais. Se nós nos aproximarmos da esquerda, podemos ver que, quando x é igual a zero, o f é igual a menos 2. Quando x é igual a 0,5, o y vai ser igual a menos 4. E aí, nós vamos ter valores cada vez mais negativos conforme vamos nos aproximando do 1 pela esquerda. Na verdade, nem estou tão perto assim. Eu posso dar um outro zoom aqui e, se eu chegar, digamos, aqui no 0,91, a função vai valer menos 22,222. Então, o limite conforme nós vamos nos aproximando do 1 pela esquerda é ilimitado. Algumas pessoas até dizem que vai para o infinito negativo, mas é um limite indefinido na direção negativa. E, da mesma forma, conforme nos aproximamos do 1 pela direita, nós ficamos ilimitados na direção positiva do infinito. E, tecnicamente, podemos dizer que esse limite não existe, não é? Esse é o caso quando estamos lidando com uma assíntota vertical, conforme vemos aqui. Agora, vamos analisar uma assíntota horizontal e ver o que acontece com o limite. Deixe-me apagar essas duas coisas aqui. Deixe-me colocar essa função aqui. Eu inventei ela antes da aula começar, tá? Ela tem uma aparência bem legal, não é? E vamos analisar o comportamento da função quando x se aproxima do infinito. Então, conforme o nosso x vai se aproximando do infinito, você pode ver que o valor da nossa expressão, ou seja, o valor de y, ele vai ficando mais próximo de 3. Com isso, podemos dizer que temos uma assíntota horizontal igual a 3. Claro, existe uma maneira rigorosa de encontrar essa assíntota. Basta dizer que o nosso limite, quando x se aproxima do infinito, é igual a 3. Observe que, conforme eu vou movendo aqui, nós vamos encontrando valores mais próximos de 3. Olha, estamos chegando mais próximos, e mais próximos, e mais próximos do 3. E você pode pensar no que acontece quando você se aproxima do infinito negativo. Conforme eu vou movendo o mouse aqui, nós vamos nos aproximando do 3. E uma coisa interessante a respeito das assíntotas horizontais é que você pode ter uma função que cruza essa assíntota horizontal. Olha, o gráfico está tocando a assíntota horizontal nessa área aqui, e mesmo quando você se aproxima do infinito positivo ou do infinito negativo, você pode oscilar em torno dessa assíntota horizontal. Por exemplo, deixe-me mexer nessa função aqui. Deixe-me multiplicar isso por um seno de x. E observe que agora nós estamos oscilando em torno da assíntota horizontal. E, mais uma vez, o limite pode existir, embora continuamos cruzando a assíntota horizontal. Mesmo assim, nós estamos nos aproximando do 3 conforme vamos avançando pelo gráfico. E essa é a principal diferença entre assíntota horizontal e assíntota vertical. Nas assíntotas verticais, se você estiver lidando com uma função, você não vai conseguir interceptá-la. Enquanto na horizontal, você poderia cruzar. E conforme o x vai para o infinito positivo ou infinito negativo, mais próximo da assíntota você vai ficando. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!